Toda circunstância carrega uma lição, eu vou ser redundante de provocação agora, o que eu quero dizer é, nada é só o que é, não é só o que aconteceu, o que eu quero dizer com isso, é que uma pessoa que vive em busca de sabedoria, diante das coisas que acontecem, ela sempre precisa tentar aprender, aconteceu? Aconteceu, a primeira pergunta que um sábio faria, porquê? Porque se isso aconteceu, por uma semente que eu plantei, é colheita, então eu tenho que aguentar, aleluia, agora se o que aconteceu, não é fruto de uma semeadura, então é permissão de Deus, e se as forças me faltarem, Deus vai me sustentar para chegar até o fim, A primeira pergunta é porquê? Eu plantei? Ou eu não plantei? Por que que isso aconteceu? E diante de circunstâncias, eu posso classificar circunstâncias de duas maneiras, coisas, acontecem na nossa vida, coisas boas, e acontecem na nossa vida, coisas, 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 então se o que aconteceu é bom, ao perguntar porquê isso aconteceu, eu entendo a cena anterior, e daqui por diante, ou eu permaneço fazendo o que eu fiz, e continuo colhendo o que eu colhi, ou eu ainda posso melhorar o processo, e melhorar o que já está bom, quem está comigo diga amém? Agora se o que aconteceu é ruim, ao perguntar porquê, eu descubro o que me trouxe até aqui, e ao descobrir o que trouxe até aqui, porque é ruim, eu mudo os processos, para não viver de novo a mesma cena, ou eu sou tolo que continuo fazendo o que eu fiz, para continuar vivendo o que eu estou vivendo? A primeira pergunta é porquê? A segunda é como? E aí eu descubro, o que foi que me trouxe? O que foi que eu fiz? As alianças que eu celebrei? Como eu gastei meu tempo, meu dinheiro, minha energia? E a terceira pergunta é, qual a maneira de mudar isso? Então quando eu faço esse balanço, eu determino se uma circunstância boa permanece ou melhora, eu determino se uma circunstância ruim permanece ou piora, é isso que os sábios fazem diante de circunstâncias.